O Senhor deu a sua palavra e grande ao exército daqueles que anunciam as Boas Novas. Muito obrigado por nos permitir chegar até a sua casa e hoje a Boas Novas vai se tornar uma extensão da sua sala. Vamos conversar um pouquinho sobre os desafios, as conquistas, tudo aquilo que Deus tem feito e tem muita coisa boa para a gente tratar. Desde já os nossos canais de comunicação já estão abertos e nós queremos ouvir a sua voz. Esse programa vai ser incompleto se você não ligar, não interagir conosco. Eu já quero direto ir lá para a central de semeadores, o pastor Ronaldo, coração da rede Boas Novas. Ronaldo, como é que estão as coisas por aí? Pastor Felipe, estamos aí a todo vapor, né? Diante dessa digitalização da Boas Novas, novas parcerias também, novos lugares que a gente está entrando aí a cada dia. E o pessoal de São Paulo, ele está vibrando com o canal novo, né? O 51.1. E inclusive o Ismael fez um contato aqui pelo nosso zap do CMA Boas Novas, dizendo que ele mora ali em Itacoaquecetuba. Itacoaquecetuba, terra boa, hein? Pois é, né? E ele está assim, poxa, mas aí o sinal, aqui eu fiquei sabendo da Boas Novas e tal, estou assistindo em alguns lugares, mas aqui em casa exatamente não está pegando. E ele disse até que vai fazer um jejum, pastor Felipe, por sinal pegar bem direitinho ali, né? Porque ele ficou sabendo que está pegando também Suzano. A gente já recebeu ligação de Osasco, Guarulhos, pessoal assistindo também de Suzano. E ele, como é que pode? Suzano está assistindo e eu não estou aqui e tal, né? É claro que tem toda uma questão de ajustes também, de recepção, né? Em relação ao sinal, etc. Questão de montanhas, né? Prédios, tem toda essa questão também que tudo interfere na questão da comunicação. Mas ele está animado, está alegre ali e fica o desafio para o nosso amigo Ismael se tornar um semeador, mobilizar a igreja localmente aí para poder também semear na Boas Novas. E aqui, o WhatsApp está à disposição do pessoal, o nosso e-mail, os nossos telefones também da Boas Novas. Tudo passando aí no seu vídeo durante todo Boas Novas no ar. E a gente atendendo aqui na nossa central de semeadores. Lembrando também, pastor Felipe, das nossas contas bancárias, né? Que é um canal direto aí para o pessoal poder semear na Boas Novas. Ou então entrar no site da Boas Novas e poder também semear através do PagSeguro. Essas informações vão passando calmamente aí durante o programa todo, tá bom? Para o pessoal não perder nada e não deixar de participar dessa grande mobilização. Gente, a Boas Novas está no ar em São Paulo, que coisa bacana. Eu acho que o fato de a gente estar no ar na maior cidade do Brasil, o Ronaldo lá não pode ficar sem ter gente participando e se envolvendo, tá bom? Canal 51.1. E eu acho que talvez a maior missão de quem nos assiste pela primeira vez em São Paulo é divulgar a Rede Boas Novas. Hoje é tão fácil. Há 10 anos atrás a gente tinha só o boca a boca para falar. Hoje você tem os seus grupos no WhatsApp, você tem suas mídias sociais, Facebook, Instagram, enfim. Dá uma entradinha lá, divulgue um pouquinho, tira uma foto aí do seu vídeo. Divulgue que a Rede Boas Novas está no ar e na maior cidade da América Latina. Eu estive lá semana passada, a gente vai ver algumas imagens depois, do transmissor, da estrutura. E é algo fantástico, no coração da Avenida Paulista. Depois de 24 anos, a Boas Novas talvez ela chegue, eu não diria no lugar mais alto, mas no lugar mais significativo desse país. Graças à sua oração, à sua contribuição e à sua intercessão. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito especial. Eu já vou quebrar logo a expectativa. Pastor Silmar Coelho está aqui comigo, então dá tempo de você convidar parentes, amigos. Daqui a pouquinho a gente volta, mas um, dois minutinhos, não sai daí não. Boas Novas no ar, de volta aqui pela Rede Boas Novas. E hoje, celebrando, na verdade, eu acho que num dos melhores momentos que a Rede Boas Novas vive. Bloco passado, o Ronaldo falou um pouco da TV digital, das parcerias. Esse mês, agora, eu assisti a Boas Novas em Guarapuava, no Paraná. Eu estive lá ministrando numa igreja, nem sabia que a gente estava no ar lá pela TV a cabo. Em Uberlândia, enfim, muita gente alcançando, sendo contactada pelo sinal da Boas Novas. E São Paulo, tá bom? Canal 51.1. Potencialmente, 11 milhões de pessoas são alcançadas pelo sinal da Rede Boas Novas. E como disse o Ronaldo, no último bloco, nós estamos num período de teste. Então, alguns locais da cidade ainda serão, nós vamos precisar de um gap fill, um local para alcançar melhor o sinal. E, claro, você faz parte desse desafio. Demorou 24 anos para a gente chegar em São Paulo. Não vai demorar mais 24 anos para a gente consolidar a cobertura em toda a cidade. Mas é uma vitória fantástica. Gente, adeus, seja glória a vocês, semeadores, gente de todo o Brasil que se envolve. E lembrando, eu não vou chamar o Ronaldo agora, não, mas o Ronaldo, não deixem o Ronaldo. Ele já está tão magrinho, acho que vocês estão dando muito trabalho para ele na central de semeadores, tá bom? Aí, no seu vídeo, estão os nossos canais de contato. Ligue, participe, se envolva. Hoje, nós temos a alegria de receber o pastor Silmar Coelho. Eu acompanho a maratona do pastor Silmar há alguns anos e talvez só que trazer um breve relato para você. O pastor Silmar também faz parte da história da Rede Boas Novas. Ele participou há 13 anos atrás, do primeiro antenado na geral. Quando nós inauguramos essa estrutura aqui no Rio de Janeiro, o primeiro programa, era um programa experimental, a gente testava formato. E eu fiquei muito contente quando o pastor Silmar, ele aceitou participar com a gente. É uma pessoa para cima, viaja o Brasil todo, talvez seja conhecido, da maioria de vocês. Pastor Silmar, muito obrigado por estar aqui na Rede Boas Novas, compartilhando um pouco dessa história com a gente. A alegria é minha estar contigo, de rever e falar novamente a todos que assistem a Boas Novas por esse país afora. Eu que fico em hotel, de vez em quando vou virando lá e lá está a Boas Novas, por onde eu passo. Isso aí, muito bacana. Outra coisa, gente, viu? O sinal da Boas Novas agora ganhou, eu diria, uma nova proporção. A gente agora está junto com várias redes, a Rede Gênesis também, nossa parceira. E nossa cobertura de TV a cabo, assim, aumentou. Eu tive também agora em Brasília, no Centro-Oeste. É impressionante quanta gente nova recebendo a cobertura da Rede Boas Novas. O pastor Silmar deixou uma grande dica. Bom, a gente às vezes vê o Silmar andando, ministrando. A gente já recebeu ele lá em São José dos Campos, em algumas oportunidades. E, claro, depois de muitos anos, a caminhada é longa, o ministério consolidado. Mas tem gente que acha que o fruto, ele nasce pronto. Que, quando a gente vê uma pessoa, depois de vários anos, não sabe de toda a trajetória, de todo o sacrifício para se chegar lá. O pastor Silmar, para quem não sabe, ele tem CDs gravados. Eu não sei se tem um violão aí, tem que arrumar um violão, ele canta também. Mas foi missionário, acho que no Uruguai. Foi missionário no Uruguai, Argentina e Paraguai. Enfim, a caminhada é longa. Onde é que começou tudo isso, pastor? Há 46 anos que eu sou pastor, outro dia alguém chegou para mim e disse, como é que pode, né, pastor? Há 10 anos atrás, ninguém conhecia o senhor, de repente o senhor ficou famoso. De repente, 46 anos, um filho nasceu morto quando eu era pastor no Uruguai, minha mulher tinha 18 anos, meu pai morreu dentro do meu carro, praticamente, com 51 anos. Meu filho teve 23 câncer no corpo, eu tive três infartos com 38 anos quando eu era pastor em São Paulo. Então, a luta é grande, mas olha, quem não quer passar pelo fogo, não pode almejar a liderança. Olha que coisa fantástica, missões, ministério pastoral. Às vezes, a gente acha que todo mundo chega em algum lugar por... Ah, aconteceu, e 46 anos de ministério pastoral. E o pastor Silmar, quando ele ministra em qualquer lugar do Brasil, a gente ri muito, porque ele conta algumas histórias. Como é que está a irmã Janice? A Janice continua linda, ela é a certeza absoluta que o céu existe. Chama o seu esposo para ver isso, para tomar nota que o pastor Silmar sabe fazer direitinho. Como você valorizar a sua esposa. Eu acho que isso é tão importante, né, pastor Silmar? Porque quando eu acordei hoje de manhã do lado dela, o pedaço mais lindo do céu estava deitadinho do meu lado. Coisa fantástica, gente. Pastor Silmar, conta para a gente um pouco. A gente vive, claro, em dias onde o maior desafio é comunicar, comunicar o evangelho, comunicar algo. Acho que nós estamos aqui hoje no canal de televisão e nós entendemos que a TV, ela é um canal. E o que nós comunicamos que realmente é o que agrega valor àquilo que fazemos. E eu sempre te acompanho, já há anos, já tive a oportunidade de te receber lá na nossa igreja. E uma, eu diria, uma maneira de comunicar o evangelho de forma muito franca, muito direta e muito humana. Às vezes a gente tem a ideia de que o evangelho, de que a Bíblia, de que a vida espiritual é algo tão formatado que, sinceramente, para quem olha de fora, qual é a alegria de viver isso? Porque a gente acaba vendo o evangelho, a vida com Deus, como uma série de não. O que eu não posso fazer, quando o evangelho é justamente o contrário. É uma série de coisas que eu posso fazer e ainda olhando para aquilo que destrói a minha alma, a minha felicidade, a minha família e dizer não para essas coisas. É uma coisa que Deus sempre colocou no meu coração. É assim, há muita gente que prepara o cristão para viver no céu. E ele, preparado para viver no céu, não está preparado para viver na terra. Então, eu resolvi preparar a turma para viver na terra, porque se ele sabe viver aqui, ele vai para o céu. Se ele tem Cristo aqui, ele vai para o céu. E eu não quero chegar no céu sozinho. Eu quero chegar com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos. Eu quero chegar com todo mundo. E para chegar no céu com todo mundo, eu tenho que viver uma vida normal na terra. Porque ser cristão não é só orar, não é só ler Bíblia, é trabalhar, é dormir, é rir, é brincar, é descansar. Cuidar da saúde, cuidar da família, uma série de coisas. É ganhar, é pagar, é comprar, é comer. Isso tudo faz parte, não é? Porque se a pessoa, ele ora 24 horas por dia, ele não é santo, ele é um doido. Porque ninguém ora 24 horas por dia. E lá no céu, se a gente chegar lá e ficar 24 horas ajoelhado, dizendo glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, o céu vai ser muito chato. Porque Deus não quer isso, Deus quer papo, Deus quer conversa, como pai e filho, andar junto. E o céu vai ser assim, é uma família que vamos andar com quem a gente ama, conversar com quem ama. E não só, porque Deus não é um ego maníaco, que precisa que você fique dizendo aleluia, aleluia, aleluia o dia inteiro, senão ele vai ficar chateado. Deus, ele não tem problemas emocionais, Deus não tem problema psicológico. Ele não precisa dizer glória a ti para ele sentir bem. A gente fala glória a Deus, não é por causa de Deus, é por causa da gente. É a gente que muda quando a gente adora a Deus e Deus não, porque ele é imutável. Olha que coisa fantástica, eu acho que a expressão de todo cristão, o nosso maior testemunho tem que ser a nossa vida. Verdade. Eu acho que como a gente vive em família, como a gente vive em comunidade, em sociedade, no trabalho. O pastor Silmar tem um ministério fantástico em relação a isso. Em relação à família, o pastor Silmar, eu já lhe recebi lá em São José dos Campos para ministrar sobre família. Ele teve dois dias lá ministrando com a gente e assim, deixou uma marca tão positiva na igreja. Algo que nos abençoou tanto. Em relação à expressão da família no reino de Deus. A gente hoje, a principal missão da Boas Novas é, é claro, edificar a família. A nossa programação é voltada a isso. Nesse último ano, talvez, de todos os desafios, o pastor Samuel, ele até falou, acho que eu vou pegar a Boas Novas toda e vou mudar numa rede onde, primeiramente, a gente atenda as crianças. A gente começa a ver uma deficiência muito grande em material para edificar, alcançar. Tanto que nesse ano, fora os novos canais, todos os novos produtos, vocês estão vendo o Crois, tanta coisa nova que surgiu para abençoar e edificar a família. Quais são os maiores desafios hoje? Assim, claro, em todo o Brasil. Você que anda, conversa, interage com essas pessoas. Para as famílias que hoje são alcançadas, até por nós hoje que estão nos assistindo. É, hoje nós temos problemas que no passado nós não tínhamos, não é? No entanto, os cinco problemas que mais afetam a família ainda são os mesmos. É, vida financeira. Se você vê lá na sua igreja, os pedidos de oração, todos falam de vida financeira e familiar, não é? Todos, todos. Segundo, é comunicação, não é? Porque a comunicação, ela é a base, a chave de qualquer casamento feliz. Terceiro, sexo, que hoje tudo é sexo, não é? Tudo, tudo, tudo. Quarto, a criação de filhos. Como é que você cria filho positivo no mundo negativo? Esse é um desafio. E o quinto são as responsabilidades. Porque hoje, Felipe, as pessoas não assumem responsabilidade, não é? Hoje o homem está amadurecendo com 45 anos. Por quê? Ele não quer responsabilidade. Ele quer continuar morando no papai, continuar fazendo sexo e não ter responsabilidade de pagar aluguel, de pagar luz, de pagar água, de sustentar, não é? Então ele não quer assumir responsabilidade. E aí a mulher assume responsabilidade como solteira e aí depois ela tem problema. Porque ela é uma mulher já bem vivida, ela é uma mulher que é independente financeiramente, é uma mulher que sabe o que quer, porque ela amadurece, e ela pega às vezes um homem que não vai liderar ela como homem, como marido, é alguém até que vai depender dela. Aí ela entra em parafuso. Como achar esse homem maduro num mundo em que todo mundo é imaturo, não é? Eu fui criado com o meu pai, ele fazia umas coisas legais, ele fazia assim. O que é o que é? Que quanto mais você tira, maior fica. E o meu pai não dava resposta. Eu tinha que achar. Todo dia ele perguntava, Felipe. E aí eu aprendi a pensar. O que é? Quanto mais tira, maior fica. Buraco. Não é? Quanto maior tira. Hoje, você pergunta para um garoto uma pergunta dessa, imediatamente ele fala, não sei. Porque eles não pensam. A criança hoje não é criada a pensar. Ela é criada a agir, a ter atividade e não a pensar. Então, essa criança cresce sem resolver problemas. E quando vai ser jovem e homem, não sabe resolver problema. Porque se o pai protege essa criança o tempo todo e dá tudo o que ela quer, quando ela vai para o mundão, lá fora não vão dar tudo o que a gente quer. Lá fora vão fazer oposição. Lá fora vão brigar com você. E aí você não sabe. E hoje é assim. As crianças não sabem resolver problema. As pessoas são protegidas aos extremos. Por exemplo, antigamente, você não era criado. O pai não queria que você o amasse. O pai queria que você o respeitasse. E ao respeitar, você acabava amando. Meu pai nunca falou. Eu falei para o meu pai, pai, eu te amo. Mas eu respeitava. Hoje, os pais criam os filhos querendo que os filhos os amem. Só que os filhos não os respeitam. Olha que privilégio bacana. Você já viu que está muito bom. Daqui a pouquinho a gente está de volta no Boas Novas no ar com mais um pouquinho do pastor Silmar Coelho. Acompanhe. Boas Novas no ar de volta. Hoje temos aqui o pastor Silmar Coelho. Uma alegria muito grande. E lembrando que os nossos canais de comunicação estão todos abertos. Nós queremos ouvir a sua voz e interagir com você. Nossa central de semeadores também está online. E você está vendo aí algumas imagens de São Paulo. Nós temos falado tanto. E aí estão as imagens que você está vendo. Isso aí é a Avenida Paulista. Esse aí já é o transmissor, que já está em operação. Essa aí é a fase de montagem a um local estratégico. Não apenas para a cidade de São Paulo, mas um local estratégico para todo o Brasil. O privilégio de chegar no coração financeiro do nosso país e colocar lá um monumento de fé à Rio de Boas Novas, 24 horas por dia, transmitindo essa mensagem que abençoa e edifica o seu lar. Aproveitando aqui hoje, pastor Silmar, vamos voltar lá para o início, pastor Silmar. 36 anos de ministério, trabalho missionário na Argentina, no Uruguai. Rapidinho, eu sei que o senhor tem tanta coisa para contar. Me conta essa história do infarto. Que história é essa? Três infartos com 38 anos de idade. Eu era pastor em São Paulo e eu sempre fiz exercício, eu sempre fui magro, mas o que me causou o infarto foi estresse. Eu trabalhava que nem louco, depois disso eu aprendi que Jesus já morreu pela igreja e eu não preciso morrer. E que o diabo não tira a férias, mas nós não trabalhamos para ele. E aí eu passei a me cuidar mais, fazer exercício mais constantemente e não me estressar tanto com a igreja. Porque no dia eu estava organizando um congresso geral da igreja, uma multidão, trabalhando que nem louco e eu ainda estava jejuando. Filipe, tem hora para jejuar e tem hora para não jejuar. Eu trabalhando que nem louco, vários dias praticamente sem dormir. Deus está falando com gente aí, hein? Deus está falando com gente aí. Ainda fui jejuar. É isso aí. E foi uma bênção porque o médico disse que eu só não morri com infarto porque eu estava em jejum, senão eu tinha morrido. E é o desafio. Tem gente que acha que pastorear é algo simples, ó. É. Escuta aqui. Quando eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, eu fiz um curso de um ano para aprender a comer e fazer exercício. Um ano. Aí eu perguntei para o diretor, por que eu tenho que fazer um curso de um ano, uma matéria, um ano de fazer exercício e comer? Dentro de um doutorado. Dentro de um doutorado. Aí ele disse assim, Silmar, nós acreditamos que quem faz doutorado aqui na Oral Roberts é porque vai ter um grande ministério futuro. E um grande ministério não vem sem grandes pressões. E só aguenta a pressão quem está bem espiritualmente, moralmente e fisicamente. Tem lógica. Olha que coisa fantástica. E essa caminhada toda de família, dos filhos, que testemunho fantástico. Foram quantos cânceres? Foi o Tiago, no caso? É, o Tiago teve 23 câncer, 18 no pulmão. A Janice tem um ano e meio, teve um AVC, ficou 18 dias na UTI, torta, 100 anos. Andar sem falar. Então, a minha vida é uma vida de dificuldade. Eu nasci em dificuldade. Quando criança eu dava convulsão. Eu era pobre, meu pai era açougueiro, minha mãe nunca foi na escola. Eu acho que você nunca sabia disso. Quem viu o pastor Silmar nas mídias sociais, nos grandes eventos, na comunicação, não sabe de toda essa história que é a base. A minha mãe, ela nunca foi à escola. A minha mãe calçou o primeiro sapato, tinha 12 anos de idade. Eu sou do interior de Petrópolis, chamado, um lugar chamado Cuiabá. Um lugar muito pobre. E aí, há quatro gerações atrás, Felipe, mandaram um missionário americano para o Cuiabá. E ele visitou meu avô. Meu avô, meu bisavô e minha bisavó, vovô carreira, vovô Maria, aceitaram Jesus. E eles deram um pedaço de terra para construir a primeira igreja metodista do Cuiabá. Lá, meu avô e minha avó se converteram. Lá, minha mãe se converteu. Meu pai converteu. Eu me converti. E eu sou quarta geração. E hoje, o meu filho, Felipe, é pastor nos Estados Unidos. E o meu filho, Lucas, é missionário na Inglaterra. Eles mandaram para cá e agora a semente está indo de volta para ganhar eles. Quatro gerações depois. Então, eu vim dessa família pobre. Eu fui balconista, eu fui relojueiro, eu fui pintor, eu vendi verdura na rua, eu fui juiz de futebol. Eu fui de tudo. O senhor trouxe para que time? Só desculpa a pergunta. Eu sou fluminense. Olha só, olha só. Sou fluminense. E a minha mulher só tem um defeito, é Flamengo. Nem todo mundo é perfeito, né? Então, eu venho de uma família assim. Olha só. Que verdade. Perdemos o nosso primeiro filho, ela tinha 18 anos lá no Uruguai. O nosso segundo filho, Felipe, nasceu estéreo. Não podia ser pai, hoje ele é pai. Então, a vida é feita de luta. Luta faz parte. Tem gente que quer viver sem luta. É impossível. Por exemplo, eu digo, não quer luta no casamento? Não case. Não quer problema com carro? Anda a pé. Não quer problema com filho? Seja estéreo. Não quer problema com inquilino? Não compre casa, não alugue. Não quer problema com empregado? Não seja patrão. Só que você vai ter problema do outro lado, porque você vai ser o empregado. Você vai ser o inquilino. Você vai ser estéreo e não vai ter continuidade na tua família. Você vai morar sozinho a vida toda, porque não vai ter esposa. Então, problema, ele muda de figura. O jeito é enfrentar problema. O jeito é ter o Deus que resolve o problema. O jeito é buscar sabedoria para resolver o problema. O jeito é não desanimar diante de problema. E assim a gente vai vivendo. Que honra, que alegria poder receber o pastor Silmar. E que história fantástica. Eu acho que hoje nós somos presenteados de receber aqui uma pessoa tão experiente, com uma história tão vasta. E talvez você não sabia de tudo isso, hoje sabe. Pastor Silmar, muito obrigado. Prazer foi meu estar no teu programa, falar para toda a tua audiência. E você que está me ouvindo, eu quero dizer uma coisa. Eu tenho um moto na minha vida. Esse moto é o seguinte, busca Deus. Busca Deus de verdade, busca Deus. Segundo, seja fiel a Ele. Nunca se separe dEle. Terceiro, ame sua família. Quarto, trabalhe duro. E por fim, jamais desista. Se fizer isso, a vida dá certo. Muito obrigado pela sua presença. O Senhor deu a sua palavra. E grande é o exército daqueles que anunciam a Boas Novas. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri